Música Então eu abro a perguntas. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a mesa pela grande extensão das intervenções, pelo conjunto de ideias que foram colocadas aqui, que foram muito estimulantes. Eu queria fazer alguns comentários e provavelmente estimular um pouco mais a discussão. Em primeiro lugar, o professor Adhemar, ele falou bastante sobre a questão do planejamento. A questão do planejamento é crucial. Quem faz o planejamento? Devia ser a bacia hidrográfica, que idealmente a bacia hidrográfica deveria ter condições para projetar as demandas futuras, os usos múltiplos da água no futuro, e aí orientar o processo de controle da demanda e controle da disponibilidade. Todo problema se reduz na relação disponibilidade e demanda, e isso tem que ser planejado no futuro. Agora, nós não temos muita capacidade de planejar no Brasil, porque o sistema público não tem condição de incorporar a inovação e o planejamento. Quem faz isso é a universidade, porque é a função dela fazer inovação e incorporar planejamento e pensar no futuro. O sistema público é tão fechado, tão burocrático, que existe uma barreira quase intransponível entre você desenvolver projetos de prazo imediato e de longo prazo. E uma coisa espantosa, eu fiquei muito contente com a palestra do engenheiro Marco Antônio, porque eu vi que a Sanasa está usando a universidade. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quase nenhum governo usa a pesquisa que ele financia no Brasil. Nem o municipal, nem o estadual, nem o federal. O governo paga a bolsa de mestrado, paga a bolsa de doutorado, paga a bolsa para os pesquisadores, paga a pesquisa e quase não usa as pesquisas, que seriam fundamentais para o planejamento. Voltando um pouco à questão da bacia, professora, que a senhora chamou a atenção, a bacia hidrográfica, eu tenho pensado muito nisso, porque eu trabalho numa bacia hidrográfica, que é a Represa do Lobo, em São Carlos, a Bacia do Lobo. Eu trabalho desde 1971. A Represa do Lobo é hoje a represa que tem o maior conjunto de dados do Hemisfério Sul, em sistemas hídricos do Hemisfério Sul. E o que me chama a atenção nessa questão da bacia hidrográfica, é o seguinte, por que a população não participa? Tem uma razão. É porque a bacia hidrográfica, ela é virtual. A população não incorporou ainda a cultura da bacia. Para dar só um exemplo, quem mora na Avenida Paulista não sabe que está na bacia do Rio Pinheiros, por exemplo, porque não tem mais rio. Então, essa situação artificial de urbanização destacou a população do sistema natural. E a população, então, não participa mesmo, porque ela não conhece o sistema. Ela não sabe que existe em tal bacia. Eu fiz essa experiência quando eu dei um curso para 67 gerentes de aeroportos, de gestores de recursos hídricos, de todos os aeroportos do Brasil. Um projeto financiado pela FINEP. Aí a pergunta fundamental que eu fiz é a seguinte, vocês sabem em que bacia hidrográfica o seu aeroporto está? Ninguém sabia, nenhum dos 67 gerentes sabiam onde estava o aeroporto, em que bacia hidrográfica ele se localizava. E, portanto, você não tem as referências necessárias. Por isso é que é necessário retomar a conectividade entre a população e a bacia. Por isso é que é preciso desenvolver o que eu tenho chamado de Green Cities, as cidades verdes, os parques municipais. Quem contente vê na sua exposição a conexão entre a Sanás e a Secretaria do Verde. Por quê? Parques municipais recarregam o aquífero, umedecem o ar, aumentam a biodiversidade na área urbana, dão oportunidade de lazer. A população não precisa ir para o shopping, ela pode ir para um parque municipal e reconectar a ligação com a universidade, com o sistema natural. A professora falou do saneamento básico. Bom, eu acho que uma grande recomendação dessa conferência, eu queria estimulá-los a pensar sobre isso, seria, mais uma vez, pela milésima vez, fazer um forte apelo para que o país faça um projeto de mobilização para tratamento de esgoto e saneamento básico. tratamento de esgoto é desenvolvimento. Muito obrigado. Tratamento de esgoto é desenvolvimento. Por que não reusa a água? Porque não trata. Se não tratar a água, não pode reusar. É por isso que não consegue fazer reuso de água no Brasil. Então, é fundamental. Nós precisamos, e eu preciso falar isso, O professor Celso Furtado dizia sempre que há uma confusão no Brasil entre modernização e desenvolvimento. O Brasil é um país que está se modernizando, mas não está se desenvolvendo. Ponham isso na cabeça, definitivamente. Desenvolvimento é cérebro, é educação, é cultura, é inteligência. Isso é que é desenvolvimento. Não é prédio, avenida ou trem-balo ou qualquer coisa semelhante. É tratar esgoto. Então, o país tem um pé no século XIX e um pé no século XXI. É possível isso? Então, na minha cidade, eu vou no campus da USP, é século XXI. O bairro Santa Angelina, que fica em frente à USP, é século XIX. Há dois metros da cerca que separa o campus da USP com o bairro Santa Angelina, tem esgoto correndo na rua. Como é que pode ser? Finalmente, eu estou terminando, desculpe. É que eu fico emocionado. Eu queria... Tem mais algumas anotações aqui, que é o seguinte. Um outro aspecto que foi levantado pela mesa, que é muito importante. Querem ver uma coisa simples? Enquanto o engenheiro Marcos apresentava o rio Atibaia, eu também sobrevoo o rio Atibaia. E no rio Atibaia tem hortas, próximo ao rio Atibaia. Da onde vem a água para enregar as hortas? Do rio Atibaia. Portanto, rios urbanos no Brasil, que estão todos contaminados, são uma enorme fonte de contaminação, porque a verdura que é vendida nos varejões vem das hortas irrigadas por esses rios. E isso eu sei porque eu fiz um trabalho com uma bolsista minha de iniciação científica, que determinou que tem, cresce, tudo que se possa imaginar, de protozoários, bactérias, amebas, e o diabo a quatro nessas verduras que vêm dessas hortas irrigadas. E o rio Atibaia é um exemplo. Não é só o rio Atibaia. É o rio Atibaia, é o rio São João em Palmas, e tem outros rios que eu sobrevoei no Brasil que também apresentam isso daí. Então, eu acho que deve ter mais uma ou duas anotações que eu fiz aqui no sentido de contribuir. A questão da remuneração pelos serviços ambientais. É um exemplo importantíssimo. A cidade de Extrema faz um papel didático fundamental no país. Essa remuneração que o professor Adhemar se referiu, que o senhor também se referiu, é fundamental. É a Câmara Municipal que deve fazer esse projeto de lei. A Câmara Municipal de São Carlos recebeu, faz cinco anos, uma minuta de um projeto de lei que eu mandei para a Câmara de São Carlos. Estão discutindo. Até hoje, se vale a pena implantar, e São Carlos é a capital da tecnologia, se vale a pena implantar a remuneração por serviços ambientais ou não. E, finalmente, a questão política, professora. É claro que a política é fundamental. É claro que nós sabemos que, para desenvolver o país, precisa ciência, tecnologia e educação, mas que, sem a política, ela não pode se desenvolver. Agora, não é essa a política. É isso que nós queremos dizer. Nós precisamos da política. Ela tem que ser importante para instrumentar o conhecimento. Mas não essa política que está aí. Essa é a contradição que existe. Ela precisa mudar para que nós possamos respeitar a política e fazê-la realmente, no desenvolvimento do Brasil, o instrumento necessário para o país que nós queremos. Muito obrigado. Obrigado. Alguém na mesa que gostaria de comentar? Então, passaria a palavra ao engenheiro Darcy, ex-Sabesp. Falar depois do professor Tundiz é covardia. Eu não sou aí Sabesp, eu vou ser sempre Sabesp, não a direção da Sabesp atual. Alguns palestrantes indagaram sobre causas da crise, da crise anunciada. Eu peço licença a vocês para levantar algumas questões. No começo dos anos 2000, eu trabalhava no centro da crise que ocorreu no começo dos anos 2000. E nós chegamos à conclusão, não à motivação, que havia três causas. A primeira, a superexploração dos mananciais em época de não excedente hídrico. A segunda, a severidade da estiagem à época. E a terceira, a extemporaneidade tardia para a redução das vazões captadas. Eu não estou falando de motivação, estou falando de causas técnicas. A partir dos anos 2013, nós tivemos praticamente a mesma coisa. Superexploração dos mananciais em época de não excedente hídrica. Uma brutal severidade em termos de estiagem. E a extemporaneidade tardia para a redução das vazões captadas. Obviamente, a questão da gestão da demanda ficou absolutamente relegada lá e cá, e até hoje isso está aí. Enfim. Mas a questão que eu levanto é de quem é a responsabilidade por termos chegado até esse ponto. Eu vou me atrever a dizer o seguinte, copiando lá a ECO 92, que é uma responsabilidade comum, porém diferenciada. E eu diria o seguinte, a rigor, a princípio, os primeiros responsáveis, os agentes outorgantes, que deram a outorga, que deveriam fiscalizar a outorga, que deveriam tomar medidas para que os requisitos da outorga fossem cumpridos. A segunda questão, os comitês de bacia. E os comitês de bacia, no caso do Cantareira, eu vou lembrar dos PCJs, dos dois comitês PCJs e do Alto TGT. E vou lembrar que esses comitês foram formados por segmentos do Estado, dos municípios e da sociedade civil. Quando eu falo a respeito disso, e principalmente depois da outorga de 2004, que a gestão foi feita dentro de um comitê, com todos os agentes ali representados, eu fico ouvindo o seguinte, mas de quem é responsabilidade? De quem é responsabilidade? Ora, a responsabilidade é nossa. porque se nós estamos representados nos comitês e se os agentes outorgantes não tomaram, as autoridades competentes não tomaram iniciativa, a responsabilidade era dos comitês e nós não tomamos. Nós viemos, nos dois casos, nós mergulhamos nas crises e precisou do Ministério Público entrar, essa coisa toda. Eu deixo aqui, em última contribuição, o decreto 61.111, que instituiu um comitê de crise para fazer a gestão da crise hídrica no Estado de São Paulo, não conta com a presença dos comitês da Bacia do Alto Tietê e do comitê do Piracicaba. Vocês não acham isso um tanto quanto fora de propósito? Para mim, quer dizer o seguinte, o sistema de gestão, de gerenciamento de recursos hídricos faliu. Algum comentário da banca? Da mesa? Tem que mudar a governança, porque faliu. Por que que faliu? Por que que falhou? Porque a governança foi montada em cima de um sistema top-down e o sistema tem que ser bottom-up. Funciona. Eu estive na Irlanda há 15 dias atrás. Sabe como é que funciona na Irlanda? Todas as bacias hidrográficas rurais, elas têm a gestão das bacias hidrográficas rurais, é feita pela comunidade, com apoio das universidades locais. Esse é o papel da universidade, para instrumentalizar essa mudança e instrumentalizar esse sistema bottom-up. Alimentar com informações e, a partir daí, juntar o conhecimento junto com a capacidade de gestão. E tem que ser um sistema que vá incorporando permanentemente essas informações. Desculpe mais uma vez por falar tanto. No Brasil, nós temos um programa também, MMH, que é de microbacias hidrográficas, que tenta reproduzir isso em uma escala bem pequena. Mas ainda é só algumas incipientes, algumas iniciativas piloto. Eu passaria... Só um pequeno comentário aí. Você falou dos gestores, eu concordo, porque, queira ou não, tem ano daí que vai fazer a gestão do sistema. E, no sistema, lá na regra operativa, tem um grau que fala curva de aversão a risco. E essa curva de aversão a risco está lá. Cantareira com 100%, pode tirar X. Com 80, X menos qualquer coisa. E assim por diante. O sistema baixando, 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 baixando. E sendo retirado a mesma quantidade. Volume lá em cima, tirando. Então, não foi respeitada a curva operativa do sistema. E isso é o gestor que tem que fazer com que se respeite. E, quanto ao comitê, a gente ficou de fora. A gente ficou... Então, em parte. Eu vou discordar de você um pouquinho, porque a gente participa de lá. E o que houve? Tinha as reuniões. E a gente encaminhava as regras para lá. Falaram, olha, o comitê entende que tem que ser A. E daí? Não tinha problema nenhum. Então, eu acho que faltou... Não faltou a participação. Se faltou, é o que o professor falou, foi top-down. Vai ser assim, pronto, acabou. E você mandava as demandas para lá, mas você não era escutado. Então, eu acho que, no fundo, eu acho que faltou respeitar a regra operativa do sistema cantareira. Talvez estaríamos em uma situação melhor. Acredito que sim. Ia passar a crise? Ia ter a crise? Ia também. Só que teria a regra de operação. E essa regra de operação não foi respeitada. Então, é só esse o comentário que eu queria fazer. Eu só queria comentar isso. Bom, então, a minha pergunta foi respondida. Quem é o responsável? Está respondida. Os otorgantes que não respeitaram a regra de segurança de risco. E por que ninguém fala nisso? Eu acho que top-down, todo esse processo tem que mudar. Mas, enquanto não mudar, existem responsáveis. E esses responsáveis são anônimos? Não. As ações civis públicas que estão ocorrendo na justiça, elas arrolam. DAE, ANA, exatamente. Por isso é que eu digo, quem está na vanguarda da gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo é o Ministério Público. Nós estamos aqui em um fórum que nós buscamos soluções. Se existem responsáveis por isso, não é esse o fórum que vai discutir. Nós temos que discutir o papel da universidade para ajudar a sociedade a sair dessa crise hídrica e buscarmos a redução de conflitos e a busca de soluções. Então, ao Ministério Público cabe a outra função de buscar responsáveis que não é a nossa função na universidade. Amanhã teremos um debate com o Ministério Público e aí poderemos, então, cobrar do Ministério Público qual seria a posição de quem tem a autoridade para julgar ou para acusar alguém. Eu passaria, então, a palavra ao nosso colega Nelson. Bom dia a todos. Uma questão não foi comentada aqui, a questão de parar de errar. Eu começo perguntando qual é o foco dessa crise que nós estamos passando. O foco está muito claro, é falta de água. Então, eu vejo propostas mirabolantes que surgem, não sei de onde, mas no dia seguinte estão no jornal. Nós fizemos um workshop no ano passado, o professor Zup, inclusive, participou, procurando uma alternativa para a crise hídrica. E saímos, e não era apenas a Unicamp, tinha Exalc, Embrapa, IAC, pessoal do primeiro time. Saímos com uma proposta. Então, por que essa proposta não consegue caminhar? Uma proposta mirabolante. Vamos tirar o sal da água do mar. Está lá no primeiro folha do jornal do tamanho do bonde. Essa própria adutora. Tem água em Igaratá? A água que eu falo é no período de estiagem. No período das chuvas, não há um grave problema. Eles não têm água. Então, são liberados 830 milhões para uma coisa que não vai funcionar. A COBRAP fez uma proposta inaceitável em cima de um trabalho de 5 anos, 2008 a 2013. O que ela me apresenta como solução para a mega metrópole paulista não faltar água em 2035? Vamos construir mais barragens. Apenas barragens. Você sabe o que é gestão correta de recursos hídricos? É uma coisa complexa, multidisciplinar. Como é que a COBRAP pode me falar isso? E aí entra um outro item preocupante, a falta de capacitação. Como é que não houve nenhum, ninguém que trabalha com a coisa de água para fazer um filtro nessa proposta? Essa proposta passou batida aí. O governador já está liberando dinheiro para desapropriar duas barragens. Eu tenho nove males, problemas e impactos que barragens não são a solução. Eu não precisaria apresentar os males. Como é que está o sistema cantareira hoje? Ela funciona, o sistema cantareira? Apenas barragens não funcionam. Eu sou totalmente a favor de capacitação, educação ambiental, saneamento, uso, reuso. Mas a proposta que eu não ouço e que é a mais importante, que deveria atender o foco dessa crise, tem alguma proposta para aumentar a quantidade de água disponível? Aumentar a vazão dos nossos rios? Nós temos uma rede hídrica espetacular. Ela está apenas, ela perdeu a vazão. Por que ela perdeu a vazão? Porque as áreas rurais das microbacias prioritárias na produção e conservação de água estão degradadas. Então, se a gente recuperar essas áreas rurais, eu tenho um coeficiente de recuperação de vazão perdida. Não estou falando vazão atual, a vazão perdida. Se a gente recuperar 20% da vazão perdida, eu teria um acréscimo de um índice 1,37. Ou seja, o Rio Jaguari, por exemplo, no Q77, Q710, que é um índice de medição que deve ser relevado no período de estiagem, é 10 metros cúbicos. Ele passaria para 13,7. Se você recuperar 30%, ele passaria para 1,55. Ele passaria para 15,5. O cenário para recuperação é fantástico. As áreas estão altamente degradadas e a perda da rede hídrica é enorme. Então, nós vamos ter respostas boas em cima de duas coisas que estão totalmente degradadas. Se tivesse uma bacia ótima, eu não vou conseguir levar isso. Mas elas estão degradadas. Nós temos um alto escoamento e estamos vendo a nossa água indo para a Argentina. As águas das chuvas deveriam se infiltrar nos locais onde elas caem. Pelo menos 70% ou 80%, se tivessem bem conservadas. Então, nós estamos fazendo o que precisamos. Continuamos errando. A gestão, eu concordo plenamente ali com o colega. Quem foi o culpado? Essa pergunta, quem foi o culpado, eu acho que ela merece. Eu participei de um curso da Defensoria e Procuradoria há 15 dias atrás. Surgiu essa pergunta. A crise surgiu por falha, por falha na função de regular? Surgiu sim. A gestão do comitê de bacia de SPCJ foi, menosprezou a questão de quantidade de água. Eu não sou contra tratamento de esgoto, acabei de falar. Isso tem que ser perene, sempre. Mas eles falavam, nós não temos hoje falta de água, problema com falta de água. O problema de falta de água não é prioridade do comitê. Eu ouvi isso, eu era do GT Planejamento, onde se decidiam as coisas. Eu ouvi isso por várias pessoas. Então, eles foram alertados. Eu fui considerado uma pessoa não grata no comitê. Não falaram isso pessoalmente para mim. Fiquei sabendo quantas pessoas que estavam lá. Então, eles foram alertados, sim. O trabalho com água tem que ser preventivo. Se a água acabar, quando a água acaba, você não pode começar os trabalhos. Demora 20, 30 anos no caso de reflorestamentos para eles voltarem. Nós temos hoje a soma de trabalhos de reflorestamento somados a áreas de conservação de solos que têm uma resposta rápida. Por isso que eu falo, você conseguir 20, 30% não é... São resultados surpreendentes. Então, meus amigos, a coisa está feia. Precisamos parar de errar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. A boa rede hídrica, eu falei. A gestão correta... Nós não acertamos o caminho ainda. Nós estamos querendo ir para o Rio de Janeiro e estamos pegando um avião para ir para Porto Alegre. Ninguém fala em recuperar as bacias. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu tinha que falar. Obrigado. Tereza. Tereza, por favor, identifique-se. e o Miller também, se você puder já vir para frente. Espera aí, tira. Tereza, tira um pouquinho. Deixa eu achar o meu... Tereza. Bom dia. Meu nome é Tereza. Eu sou do Movimento Resgate Cambuí. Estamos acompanhando tudo isso sobre a água. Temos diversos vídeos desde o ano passado, inclusive o evento aqui do Ministério Público, que foi citado. Acho que são 47 pequenos vídeos. É mais ou menos a fala de cada um. Disponível para quem quiser. Quem não encontrar, é só ligar para a gente. Nós vamos dar só um apanhado do que foi falado aqui. E, sobre as barragens Camanducá e Pedreira, a Replã está na ação do Lava Jato de segunda-feira. Está citada 40 vezes. Quem entrar lá, nós temos o link. O link está no link do Ministério Público. Está lá a ação que pegou 27 pessoas. E está lá a ação na íntegra. Citando a Replã 40 vezes. Então, vamos lá. Falta, tem extrema falta de esclarecimento para quem vai essa água. Nós tivemos praticamente em todas as reuniões sobre o assunto. E os estudos da barragem não contemplam as adutoras. E o pessoal da região de Pedreira afirma que a água vai para a Replã. Inclusive, é a Replã que paga todos os estudos das barragens. Aliás, em três meses, o valor orçado pulou de R$ 600 para R$ 760 milhões. E esses mesmos estudos foram executados por funcionário do DAEE pela firma dele. Então, o negócio está bem legalzinho. Ainda bem que já está na Lava Jato. Todos os vídeos que têm isso, esses últimos desses estudos e tudo, estão na audiência pública de Pedreira, disponível no YouTube para quem quiser. E lá nós mostramos todos os documentos, que também temos para quem quiser. Queria fazer uma observação do fato dos gestores da água sempre se ausentarem desses eventos. O senhor Kelman, hoje, conforme falou a apresentadora, o Ali, que também não veio, que veio o Marco no Lugar, e no evento do MP, vários faltaram, que foi esse ano, acho que no mês passado. Isso demonstra o pouco caso com que somos tratados por aqueles que têm a obrigação de, no mínimo, nos servir. E, bem, quando a professora coloca... É curtinho, viu? Não é cumprido, não. Quando a professora coloca sobre a bacia hidrográfica, que é a unidade territorial para gestão, esse é um bom tema para a discussão, pois a água da nossa bacia está indo para São Paulo e faltando para quem está na bacia. E as condicionantes das outorgas não foram cumpridas. E depois o Marco António deu mais dados sobre esse item. Vamos lembrar que o lixo, depois da chuva, além do lixo, isso tem a ver também com a drenagem, que é algo que não tem em Campinas. Aliás, esgoto nós também não temos. Eu tenho uma apresentação aqui de um evento que teve do licenciamento ambiental em Campinas, onde o moço do Sanasa está no YouTube também. Ele apresenta um gráfico onde ele fala que Campinas tem 70 bairros sem esgoto. Então, quando vocês fazem a conta que vai chegar no 100%, vocês não fazem o 100% em cima do 100% dos bairros. Então, essa conta precisa ser revista também. Sobre a proteção aos mananciais, em São Paulo, um morador conseguiu brecar a construção de 193 torres em áreas de mananciais, no Parque dos Búfalos. E, atualmente, ele não pode nem voltar para casa porque está ameaçado. A fala do Marco sobre os problemas da baixa vazão nos rios é a poluição por esgoto. É insano continuarmos achando que isso é normal. A contaminação das hortas pela água da Tibaia, vamos lembrar que temos também um problema com o Pirapitininga, Pirapitingui, que tem a água da contaminação do aterro Mantovani, que há anos se arrasta e ninguém faz nada. Finalizo lembrando que o movimento nas ruas terá que ser maior, e a sociedade está indo atrás dos culpados. E, com o tempo, eles serão responsabilizados, tanto aqui quanto no exterior. Obrigada. Obrigado, Tereza. Eu só poderia que as falas fossem um pouco menores por causa do avançar da hora. E, se tiver mais perguntas, depois nós poderemos passar para o debate da tarde. Então, por favor, Emília. Obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia à mesa. Cumprimentar pelas atividades. Professor, parabéns. Muito oportuna essa discussão nesse momento. Eu vou ser bem breve. Pode se identificar? Ou posso. É que eu queria ganhar tempo. Meu nome é Emília. Eu represento uma organização não governamental que nasceu em 2004 com o objetivo direto de cuidados mananciais dos recursos hídricos. Professor, pode limitar meu tempo e me avisar. Eu só vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Acho que essa discussão é oportuna e é importante. Todos que falaram já vão... Eu me sinto contemplado. O professor foi direto na sua fala, foi eloquente e contextual e dinâmico, profundo naquilo que é uma responsabilidade de todos nós. Cuidar da água está na Constituição, obrigação de todos. Ponto. Direito da água é uma outra coisa. A relação que nós temos que ver é essa, a relação nossa entre direitos e deveres com a água. E achar os responsáveis. Todo mundo falou que é difícil, outros já identificaram. A Ana e o DAIE já foram falados. Eles são réus nesses processos todos, a Sabesp. Então, já há identificação de algumas coisas. O MP não manda, não está mandando na questão, não está gerenciando os recursos hídricos, não. É uma obrigação dele, porque quando nós nos sentimos agredidos, quando nós sentimos nossos direitos mais profundos, os direitos humanos violados, nós temos que recorrer a alguém. Essa é a questão. Quem que nós temos que recorrer? E quem tem que recorrer? Somos nós, a sociedade, isso envolve diretamente. O presidente da Sabesp, o presidente da Sanasa, são pessoas, como cidadãos, que têm responsabilidades. Como funcionários investidos na função de defender os interesses do público, triplica, quadruplica, aumenta essa responsabilidade. Nós, quanto sociedade, temos que aprender a controlar. Por isso que a política é ruim. O nosso controle é muito ruim. Precisamos controlar. E, é claro, o professor falou, a universidade está distante da realidade dos cidadãos. e a visão e as provas estão no nosso dia a dia. Uso, acesso e a contaminação das águas. São temas muito profundos, não se discute isso em um evento. Então, a minha pergunta inicial para a mesa é essa. Quantas atividades já tiveram e quantas vão ter para a frente, para nós discutirmos? Porque nós estamos entrando na segunda etapa da crise. Essa que é a verdade nossa, todo mundo sabe. Para discutir água, a gente precisa ter duas referências. Para mim, são claras. O professor Paulo Afonso Leme Machado é uma sumidade jurídica que me dá essa noção de direitos e responsabilidades. E o professor Zulfo, com os seus dados técnicos sobre o Cantareira, nos prova uma coisa. Houve roubo, sim, da água nossa daqui da região. Campinas não tem problema hídrico. O Marco acabou de comprovar. Eles levam para São Paulo, nessa outorga que eu não vou me ater, porque ela é uma necessidade urgente, de discussão profunda. Houveram violações a esse acordo que foi a outorga. Tem que ter responsáveis. Terão que ser punidos. Isso é óbvio, mas é uma questão mais na linha jurídica. Nós temos que achar soluções. Então, nós temos que ver o seguinte. O uso, o acesso e as contaminações. Quem usa a água? Quem está aqui hoje? São esses que eu falo, os responsáveis. Cadê a indústria? Tem alguém presente que representa a indústria? Tem alguém representante do agronegócio, da agricultura? Não. Por que eles não estão no debate? Nós temos que nos perguntar, nós temos que chamá-los. 10% mais ou menos a média que nós, humanos, consumimos. 20% a indústria e 70% o agronegócio. Ai, que se chamar para a mesa, sim. A questão dos comitês, dos consórcios. O Marco falou, elogiou o prefeito. Marco, me desculpe a minha sinceridade. É obrigação do prefeito. Ele está contemplado nos mecanismos de discurso há muitos anos. Obrigado, professor. Há muitos anos. É obrigação dele, como é de todos, estão a brigar dentro de uma instituição que se chama consórcio do PCJ. Como que a gente vai achar que o prefeito fez algo fora do comum? É obrigação dele. Aliás, nós temos que brigar. Você falou que nós temos aqui 5 metros no máximo que nós precisamos usar. São Paulo leva 31 metros, 31 mil litros por segundo. Perde 40%. São 12 metros, mais ou menos. Com 12 metros, a gente vive três vezes mais. Nós vamos falar do quê? Agora, da macrometrópole, planejamento urbano. Não tem planejamento. Não tem nada. Eu pergunto, tem água para as futuras gerações na região? Quem pode crescer? São Paulo foi irresponsável. E nós estamos pagando altíssimo custo. Essa é a irresponsabilidade. E ninguém trata o sistema cantareira como o nosso. Trata como o direito de São Paulo. Não é isso. É roubo de água. O Paulo Afonso falou isso. E o professor Zulfo, tecnicamente, comprova isso. Então, as ações precisam ser feitas. E a justiça tem que ser chamada. Eu estive em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça, para reclamar e pedir orientação, exatamente por essa brincadeira que os juízes estão fazendo com nossos direitos. Obrigado. Desculpa. Antes de passar a palavra para o Marco Antônio, eu só queria corrigir alguns números. Essa média que se fala de 70% é usado na agricultura, 20% na indústria, e só 10% ou 8% pelo uso doméstico. Isso é uma média nacional. Ela não representa os dados de regiões. No Alto Tietê, por exemplo, a irrigação corresponde a 0,9%. O maior consumidor de água no Alto Tietê seriam perdas seguidas do uso doméstico e, por último, a água para uso industrial. Na nossa região, a irrigação é complementar. Ela não é condição sine qua non para a produção. Ela só complementa aquilo que a chuva não foi capaz de fornecer. Então, vamos tomar cuidado com essas informações, porque nós só podemos, nesses dados, a gente cria conflitos. E na escassez é que aparecem conflitos do uso da água. E nós estamos aqui justamente tentando diminuir os conflitos. A ferramenta que vai ser apresentada amanhã e vai ser dada uma canja hoje à tarde, dos professores Palmer e Bill Erick, é uma ferramenta que tenta diminuir conflitos para buscarmos uma solução que é compartilhada e que busca a resolução de conflitos, sem aumentar os conflitos que esse assunto, atualmente, com a escassez, é uma bomba próxima de sua explosão. Por favor, professor Marco Antônio. Como foi citado duas vezes aqui, o nome do presidente da Sanada, o doutor Arli, então eu vou fazer a justificativa em público. O presidente não compareceu hoje aqui, porque ele está internado. Ele está doente, adoeceu, e está internado. Então, não tem como o doutor Arli, o presidente da Sanada, estar presente aqui, porque ele adoeceu. Desde quarta-feira passada, ele estava com problema de saúde, e ontem à noite, ele culminou com a internação dele. Então, justificando para não falar que ele se ausentou por qualquer outro motivo, então, motivo de doença, ele está internado. Eu acho que não precisaria ter falado disso aqui, mas, já que foi citado, então, que fique claro para todos aqui. O segundo, sobre a porcentagem de esgoto, 70 bairros que você falou, Tereza, tem entre eles vários núcleos, várias ocupações irregulares. Aí a gente não consegue atuar. Então, se você considerar o número de habitantes de Campinas e o número de pessoas que têm a coleta e afastamento de esgoto, então, Campinas atende hoje com 90% de coleta e afastamento de esgoto. E tem capacidade instalada para tratar 88% do esgoto. Que a gente vai chegar a 100% e, de acordo com o TAC, que foi firmado com o Ministério Público de Iperacicaba, com o Alexandre, com o doutor Ivan, até 2016. Então, a gente está concluindo a estação Nova América, estamos concluindo a estação San Martín, e, em 2016, a gente conclui a estação de tratamento de esgoto de Boa Vista. Aí teria 100% de Campinas instaladas. Vai faltar a coleta ainda, porque a gente não consegue coletar tudo o esgoto. Mas, hoje, Campinas tem 90% de esgoto coletado, se comparado ao número de habitantes e ao número de pessoas atendidas. E o número de bairros aí, entre eles, vários são ocupações irregulares e também núcleos que ainda não foram urbanizados. Era só isso. Obrigado. Então, é só para... Então, gramado, o gramado. Então, só para concluir. Então, só para concluir. Parca das Universidades, está sendo... Em junho, a gente concluiu a obra do Parca das Universidades. Calma. Tereda, você colocou a sua exposição, agora eu estou colocando a minha. Então, pronto. Em 2016, o Parca das Universidades já está concluindo a obra. Nós somos protagonistas no uso eficiente dos recursos naturais. Nosso primeiro projeto, a gente economiza até hoje 500 mil litros de água e 100 mil garrafas PET na Coca-Cola, um projeto de eficiência. Nosso projeto de eficiência e energia são suficientes para abastecer uma cidade de 50 mil habitantes. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho como uma pequena empresa. A minha pergunta vai para o diretor Marcos. É a seguinte. Adaptamos o nosso produto para a distribuição de água, no controle das válvulas, VRPs e controle de pressão nos pontos críticos. Acionamos a Sanasa através do departamento de compras. E o feedback que a gente recebeu é que, desde que se inicie o processo, faça levantamento de verba, etc., tem um período de dois anos. Então, isso desestimulou bastante a nossa empresa. A pergunta que eu faço aqui ao diretor Marcos e também à comunidade acadêmica é tem como a gente unir de uma maneira mais eficiente as pesquisas da universidade, fazendo uma parceria a três mãos, para aplicar um piloto na Sanasa e avaliar essa oportunidade de redução de perdas de vazamento em distribuição de água? Boa tarde. Claro que tem. Eu acho que o caminho que você começou foi equivocado. Você foi num departamento que compra e vende. E eles não têm interesse em saber se é tecnologia, se não é tecnologia, se é modernidade ou se não é modernidade. Eu falo que a Sanasa, eu comentei aqui, o objetivo nosso é mudar o paradigma da engenharia de saneamento no Brasil. A gente quer impor e implantar tecnologia. Então, se você me procurar, a gente vai ver seu projeto e a gente sempre trabalha com a academia. Isso é uma função nossa e a gente... Porque, queira ou não, o professor falou bem. Então, aqui para a gente, a Unicamp precisa de Campinas. Então, você acha que a gente... Então, nós já temos convênio aqui com a Unicamp, temos convênio com a USP e não tem problema nenhum em nós ampliarmos esse convênio. Então, acho que aí você me procura, você vai apresentar, sendo um projeto interessante, aí a parte de conversa, essas coisas, conversa-se depois com a universidade. Mas eu acho que é um caminho. Alguém gostaria de comentar? Pergunta? Falta um, dois. Então, passaria a palavra ao Lucas. Breve, por favor, Lucas, identifique-se. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas, eu estudo aqui na PUC Campinas, faço engenharia ambiental. Tenho duas perguntas no sentido de ferramentas. Uma delas é o seguinte. Eu vi alguns especialistas falando que, a respeito de São Paulo capital, eles poderiam ter feito relacionamento antes e a gente seguiria com níveis melhores, até para aguentar, depois do fim do ano hidrológico, o que vai acontecer daqui a pouco, quando as chuvas pararem. Então, fica a pergunta também já para Campinas, até queria saber qual é a situação nesse sentido, porque, assim, se você for ver, no caso das bandeiras de água, eu preferiria ficar três meses com um dia sim, um dia não, sem água, do que ficar com água todo um tempo e ficar um mês com um dia com água e três dias sem. Então, acho que, assim, queria saber qual é a posição, tanto de comitês de bacia e da Sanasa, nesse sentido de fazer, talvez, uma coisa que seja um pouco doída na sociedade, mas fazer antes, para fazer moderadamente, para manter essa vazão por todo esse tempo e pelo fim do ano hidrológico, que vai acabar e aí a gente vai realmente sentir a seca. Outra coisa que eu queria saber, os comitês de bacia, eles têm... Quais ferramentas eles têm? Porque a gente comenta, por exemplo, sobre o corpo técnico sempre soube da situação, do agravamento, da crise hídrica. E aí é engraçado, porque se você for conversar com cada um, cada especialista do PCJ, do Cantareira, de todas as bacias, enfim, eles não só sabiam, como muitas vezes nós temos até relatórios que demonstram isso. Aí eu queria saber como nós, como sociedade, podemos até, vamos dizer assim, é uma palavra um pouco forte, mas responsabilizar certas instituições por não terem cumprido. O DAE, a Sabesp, qualquer coisa justamente pela perda que eles têm tido no sistema e por essa falta de racionamento que poderia ter sido feita antes, ou o rodízio, como estão falando. E uma terceira pergunta, mas aí vocês podem ficar à vontade para responder, mas eu acho que seria mais voltada principalmente para o professor de economia, que é o Ademar, que é o seguinte, a gente viu nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, uma... como é que eu posso me... Vamos dizer assim, as empresas elas ganham por fornecer o seu produto. No caso de água, quando você não fornece água, a empresa de água não ganha esse dinheiro. Então eu queria saber também, em virtude da... Inclusive eu nem demonizo a privatização. Eu acho até bom que algumas empresas sejam S.A., sejam abertas, sejam mistas, como é o caso da Sanasa, por exemplo, que traz transparência. A gente consegue ver... Não. Mas concorda comigo que quando uma empresa é aberta, ela tem ações a vender, ela pode... Lucas, por favor, restringe a sua questão. Tá. Mas eu queria saber como o professor também vê essa questão da privatização de empresas que fazem distribuição de água e a distribuição desses lucros de maneira desmandada pelos últimos três anos aí, quando a gente sabe que esse dinheiro deveria ser reinvestido no sistema. Ok, Lucas. Antes de passar a palavra para o professor Adhemar, eu queria responder uma das suas questões. Na resolução 12.13 de 2004, que foi a renovação do sistema doutorga do sistema cantareira, existia um dispositivo que ela chamava Curva de Aversão ao Risco. E essa curva de aversão ao risco, ela preconizava o seguinte, que a gestão do volume, quanto a liberação da água que seria transposta para o TTT e liberado para o PCJ, ela obedeceria uma curva baseada nos volumes acumulados. E ela começava a valer a partir de janeiro. Então, no ano passado, em janeiro, nós entramos com 27.2%. Então, nessa curva, preconizava que só poderia ser retirado desse reservatório em torno de 20 metros cúbicos por segundo. E continuou-se tirando a mais, porque criaram um outro dispositivo, que era o tal de banco de águas. Mas isso vocês vão ouvir amanhã, nos próximos capítulos, amanhã à tarde, na discussão junto com o Ministério Público. Então, convido vocês a voltarem amanhã para ouvir a continuidade da história junto com o Ministério Público. Eu passaria, então, para o professor Adhemar. Bom, a privatização em si pode ser boa ou ruim, dependendo. Na verdade, não é uma privatização completa. É uma... Sabesp, por exemplo, é uma empresa de economia mista, tem o controle do Estado. Portanto, eu preciso ter claro isso. Então, se buscou com esse processo dar maior eficiência à gestão, sem entrar no mérito se foi ou não, o fato é que se a busca de remunerar, enfim, ter uma taxa de lucro maior levou a decisões de risco, essa é uma questão que tem que ser discutida mesmo. Mas não é se a privatização... o fato é que, volto a dizer, aqui em São Paulo, pelo menos, a privatização não foi completa e, portanto, o poder público tinha perfeito, deveria ter perfeito controle do que estava se passando. respondendo ao Lucas também. Essa é uma pergunta importante, porque todo mundo questiona por que a Sanasa não faz racionamento. A diferença da Sanasa com a Sabesp, a Sanasa, ela capta água a fio d'água. Então, nós não temos reservatório. Então, hoje, por exemplo, podemos falar que a região do PCJ está colaborando, porque nós teremos direito a 3 metros por segundo, com a resolução da Ana que baixou para 2, mas está vindo só 450 litros por segundo para a gente, e que já é o suficiente, porque está chovendo, então, a gente não tem necessidade de que se libere mais água do sistema cantareiro, então, a água fica reservada lá. Agora, como nós captamos a fio d'água, então, se a água está disponível, se nós não captarmos, se a gente impuser um racionamento, um rodízio hoje, não vai resolver nada, porque a água é o atibaia, vai juntar, com o Jaguari, vai formar o Piracicá, vai juntar com o Tietê, vai formar o Paraná, aí vai chegar lá na Bacia do Prato, na Argentina, como foi bem falado aqui pelo professor Nelson. Então, essa NASA, se tiver disponibilidade de água no Rio, ela vai captar, não vai impor rodízio para fazer com que a população sofra sem necessidade, então, essa é a diferença de a gente aplicar um racionamento aqui ou em um local onde tenha reservatório. Entendeu? Obrigado. Eu passaria então a palavra ao Marcelo, eu pediria que ele se identificasse, por favor. Marcelo, Tribunal de Contas da União. Uma pergunta para o Marco Antônio. Você comentou sobre as despesas para fazer a troca das redes de abastecimento da Sanasa, na ordem de 500 milhões de reais, para trocar toda a rede de cimento amianto. e que você comentasse também sobre os benefícios que são esperados com a diminuição das perdas para a receita, para o faturamento da empresa também. Obrigado. Pelo volume aplicado, o tempo de payback para pagar esse volume, ele demora em torno de 20 anos. Não é assim, por exemplo, o investimento que você tem um retorno breve. só que ambientalmente, ambientalmente falando, aí não tem preço, porque você deixa de prejudicar o meio ambiente. Quando você economiza, a Sanasa, por exemplo, se não tivesse feito esse trabalho, já em 2008, teria que ter aumentado a autorga dela. Então, ou seja, mais água sendo tratada, mais produto químico para jogar fora. Então, quando você faz a correlação entre o ganho que você tem financeiramente com o valor aplicado, de fato, você fala, eu poderia aplicar em outras coisas e continuar perdendo água. Só que, educacionalmente, ambientalmente, socialmente, tudo isso é errado. Então, a gente tem que, de fato, evitar o prejuízo à natureza. Então, quando a gente faz isso, investe um volume alto de dinheiro para reduzir as perdas, além de ter o controle da perda, evitar o desperdício, a gente está colaborando com o meio ambiente, com os mananciais e com toda a cadeia de valores que envolve o meio ambiente e a sustentabilidade de uma cidade. Bom, nós vamos ter que encerrar por causa do avançar da hora e nós retornamos às 2h30. e se alguma questão ainda ficar necessária de ser esclarecida, no final da tarde nós temos outro debate e elas podem ser encaminhadas para a mesa. Muito obrigado. Então, até a tarde. Obrigado.